Né Tantã? É, ele é assim, vamos se acostumando. Mas para não faltar as minhas, né? Né Tantã? Parece que eu vou ter as minhas. Os tanteros, os tanteros bolso. Eu já confundi o tanteros bolso com... Com... Com o tanteros bolso. Pois é. Isso vai ficar no make-in-off, tá bom?